Eu estou na rua Antônio Rufino Borges, aqui no Luizote de Freitas. Olha só a dificuldade de se passar por aqui. É mão dupla no cruzamento aqui da Orlando Naves. O Vanderlei, morador aqui há 23 anos, já presenciou várias batidas aqui, Vanderlei? É, várias batidas lá na esquina, lá no bico da praça, onde tem uma oficina do lado. Então os motoristas vêm da Genarino, Casa Bona, para voltar pela Antônio Rufino Borges. E acontecem muitas batidas de moto. E a rua é até bem sinalizada, né? Está bem sinalizada. Qual que é o problema então? O movimento cresceu muito aqui no Luizote? O movimento cresceu e tem motorista aqui que não respeita a sinalização e as leis de trânsito. Uma sugestão então seria criar nessa quadra aqui, até a Orlando Naves, mão única? Mão única. Um sentido único até aqui. E na Orlando Naves pode desviar para a C9, jogando na Avenida A, José Fonseca e Silva, passando pelo semáforo. Ok, agora até porque do lado de lá é a saída do túnel de escola da Juvenilha também, né? Também sai por lá. É um movimento danado de criança. É, muito, 11 horas. Sempre o horário de saída de escola o movimento é grande. Carro, criança. Ok. Sua reivindicação, sugestão que estude então a possibilidade mão única. Mão única. Nesse pedaço da Orlando Naves, José Fonseca e Silva. Ok. Obrigado, senhor. Sugestão de um telespectador. Ele aproveitou que a gente estava aqui na região e pediu. Tem vereador, tem prefeito, tem secretário e não quer falar com linha dura. Está aí. Sugestão, secretário de transporte. Só essa quadra aqui, ó. Põe mão única, porque realmente o senhor viu nas nossas imagens ali. É perigosíssimo esse trecho da cidade. E aí E aí E aí E aí E aí